Bem, amigos da TV Mac, estamos no que é o primeiro evento de MMA Amador regulamentado pelas regras da fila. Essa modalidade nova, feita em tapete olímpico. E vamos ouvir agora a palavra do presidente da Confederação Brasileira de MMA, o senhor Elísio Macambira. O que ele está vendo a respeito de adaptação e como que os lutadores estão aceitando essa modalidade? Eu sou um expert na matéria de eventos e acredito que essa modalidade vai se acentuar legal. Já havia a empolgação da torcida, então acredito que ela seja uma modalidade boa de competição. É, o modelo da fila, da Federação Internacional de Lutas Associadas, Ralf Martinet, que é o presidente da fila, ele agora recentemente, agora no mês de janeiro, almoçou comigo no Rio de Janeiro, no restaurante do Rio, e disse que ele tem uma grande pretensão de colocar essa modalidade nos Jogos Olímpicos, talvez em 2020, 2024, quer dizer, daqui uns 8 ou 10 anos, pode se tornar uma modalidade olímpica. Dentro do tapete, a grande vantagem é que você tem uma visibilidade muito grande. O público vibra mais, porque o atleta fica mais perto, o atleta fica mais, vamos dizer, a luta fica mais quente. E a grande vantagem é que não tem a regra, se sair fora do tapete, ele perde ponto. Como acontece no octógono, onde o atleta segura a grade, a grade atrapalha um pouco a visão do público, aqui não atrapalha absolutamente. O público tem visão total da luta. O modelo olímpico, esse modelo, deve ser, já está sendo praticado no mundo inteiro, principalmente no leste europeu, na Rússia, que é um país que foi um dos pioneiros a fazer o NMA em cima do tapete. No Brasil, esse é o primeiro evento, um evento teste, um evento que foi empolgante, foi bem organizado, com os hábitos, com os atletas, com todo o material de segurança, que é muito importante, como protetor de cabeça, como luva especial, como todo o material, e a parte médica também assistindo, a parte de fisioterapia, a parte que deu suporte técnico para o evento. Eu acho que foi um grande sucesso esse evento. Pronto, aqui já cortamos, agora a outra matéria. Elício, o que nos reserva hoje, esse ano de 2013, a nível de competição diferente à Confederação Brasileira de MMA? Nós vamos fazer um evento amador em cima do tapete, agora o brasileiro, em Caxias do Sul, já está programado para o mês de maio, e nós vamos realizar também, a partir desse ano, um grande evento do profissional. Nós fizemos parceria com o Max Sport, a Max Sport deve fazer o melhor evento no hemisfério sul. Isso significa o seguinte, fora os Estados Unidos, para baixo, esse deve ser o segundo melhor evento do mundo, em organização, em atletas, em nome de atletas, estamos pegando aí nomes de altíssimo nível do mundo inteiro. Então, o Max Sport é o parceiro oficial da Confederação Brasileira de MMA. Em breve, uma parceria de uma grande TV também, que eu não posso ainda revelar, vai ser, eu acredito que vai ser o melhor evento depois do UFC, vai ser o melhor evento do mundo.